Derrama sobre ela o seu amor Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama sobre ela o seu amor O meu Senhor vai derramar o seu amor Nossa glória será abençoada O meu Senhor vai derramar o seu amor Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama sobre ela o seu amor O meu Senhor vai derramar o seu amor É só que o próximo ano tem de novo Peraí, peraí